Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo a Hearts of Rebellions 4 aqui em relação a nossa operação Release the Kraken, Vitória, derrubamos três comboios portugueses na verdade, galera, nós perdemos nove submarinos apenas, novos navios, na verdade, nem todos são submarinos alguns são e outros são comboios, nós derrubamos 58 navios, então, é, tá bom, pode melhorar, mas tá bom, tá ok aparentemente derrubei mais um comboio aqui, yeah galera, essa rebelião aqui, ela tá me preocupando, tá, pra cuidar dela, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou vir aqui na polícia, tá, e eu vou colocar divisões de blindados, por quê? tem que leve e me dá blindagem? se eu não dá blindagem, não adianta colocar aqui, se eu tô dando 24, se eu remover é, tem que leve e não dá blindagem, então não adianta, vou colocar um pouco de você tira blindagem? sério isso? não deveria, não deveria, mas ok vou colocar um pouco de infantaria motorizada e um pouco mais de cavalaria aqui bem como o tanque médico médio cara, sério? que tanque leve? não dá blindagem? ok, vou salvar sem o tanque leve na verdade, eu vou tirar isso aqui também eu vou salvar dessa forma, só pra aumentar um pouquinho aqui o nosso poder de supressão galera nesse momento, olhando aqui na nossa polícia ela tem 12 de poder de dureza, tá vendo? então isso aqui ajuda a guarnecer esses lugares toda vez que ele é atacado, que o manpower daquela região é atacada a blindagem consegue dar uma segurada no que que tá acontecendo por isso que eu coloquei blindagem aqui agora uma outra coisa que eu vou ter que fazer também é subir de fiscalização civil pra alguma coisa um pouco mais mais pesada né vamos pra força policial local principalmente aqui né isso aqui tá muito feio deixa eu dar uma olhada o que que meus agentes estão fazendo é, eles já estão diminuindo a rebelião aqui galera, isso aqui é preocupante, de verdade vou renomear isso aqui galera isso aqui não é o teatro holandês isso aqui é o teatro release release the kraken ah não ficou muito grande release the kraken perfeito é isso e além meu casco de submarino não vai se chamar casco de submarino ele vai se chamar kraken 3 eu não tô conseguindo implantar mais navios galera porque esses caras eu tô sem manpower eu preciso muito de manpower manpower é uma preocupação gigantesca e uma das coisas que eu quero fazer aqui eu quero dividir isso aqui eu quero dividir isso aqui na metade então isso aqui são os kraken kraken 1 e esses aqui são os kraken 2 kraken 2 perfeito então agora eu tenho duas forças tarefas pra cá né e o que eu vou fazer é eu quero aqui e aqui eu quero aqui e aqui porque eu quero bloquear toda essa região aqui de passar qualquer comboio pro United Kingdom vamos fazer o verdadeiro embargo comercial contra o United Kingdom aqui galera combate naval acontecendo aparentemente tem alguns navios fugindo mas alguns comboios eu acho que nós vamos conseguir pegar os comboios eu espero não não pegamos tive a impressão que não ainda perdi um submarino sacanagem mas eu derrubei 10 comboios que eu falei para vocês galera certeza que porque quando você começa a patrulhar um lugar o AIAA automaticamente proíbe aquele lugar e começa a passar para o outro lado então se eu fizer isso aqui cara AIAA simplesmente não vai ter chance tá eu vou derrubar todos os comboios eventualmente delas aqui além disso deixa eu fazer uma coisa aqui isso aqui vai para os Krakens 1 mas isso aqui vai para os Krakens 2 tá eu gostaria também de setar vamos lá nos nossos navios vocês eu vou setar um limite aqui acho que ser acho que ser cinquenta navios cinquenta submarinos para cada um já seria o o suficiente eu acho vou colocar aqui cinquenta também cinquenta submarinos para cada um e o restante eu quero ir colocando na reserva por quê? porque depois eu quero fazer mais forças tarefas vocês vão entender já já ok galera nossa operação de rebelião aqui aparentemente teve efeito tá vendo? agora o negócio está descendo vai ser maravilhoso o problema é que aqui está um pouco alto né? deixa eu ver como é que está isso aqui vou tirar um pouco do reforço vou colocar tudo nas nas guerrissons aqui porque realmente eu preciso descer isso aqui galera isso aqui é extremamente preocupante tá? ah nos territórios eu estou com a força policial estou com essa aqui de 65% estão ok? é isso vou ficar bem de olho nessa rebelião aqui porque isso aqui pode me dar problema para quem não sabe nesse último patch tá? se você deixar a rebelião na verdade você tem que olhar aqui ó ah por exemplo França a França ela tem 60% nesse momento de rebelião se isso aqui chegar a 100% galera ela se liberta tá? ela se liberta ela solta ela aqui toda de novo e ela vai me atacar e vai me dar trabalho e vai ser ruim combate naval aqui galera acontecendo aparentemente navios fugindo ok? e aqui uau aqui parece que é um combate mais pesado aqui nós temos cruzadores e um monte de destroyers uou acho que vou perder navios aqui acho que vou perder submarinos aqui eu destruí dois comboios e engajei com esses caras ok? eu sinceramente eu não tenho certeza do que aconteceu aqui aparentemente vitória em todos os lados tem esse cara aqui agora meus 68 navios estão aqui e eu estou perseguindo eles inclusive eu estou perseguindo esses caras uou a Itália já declarou guerra na Grécia ok? 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 ela já foi para cima da Grécia perfeito Philips beleza eu quero muito galera muito o meu novo espaço de pesquisa meu novo slot cadê? 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 Philips vem aqui preciso muito disso aqui galera isso aqui assim não dá tá? e eu quero muito olhar isso aqui também o que está rolando porque aparentemente eu estou atrás de cruzadores e tudo mais que pena que esses caras conseguem fugir né? submarinos são mais lentos mesmo galera é normal tá? esses caras estarem fugindo é ruim mas é normal eu meio que não quero dar prioridade para essas armas aqui não é melhor dar prioridade para as Garrisons depois a gente treina esses caras aqui que é melhor recon nível 2 maravilhoso vamos com acho que eu vou pegar companhia de manutenção galera sabe por quê? eu tenho um monte de motorizados bom eu tenho ainda eu tenho um monte de motorizados e se eu pegar companhia de manutenção e colocar nas minhas unidades que estão fazendo Garrison aqui ao redor quando os caras atacarem eu tenho chance de recuperar de tomar equipamento deles eu acho que vale muito a pena nós vamos fazer isso vamos com manutenção aqui ok galera olha isso aqui eu derrubei 21 comboios de comércio e mais um navio tá? do Reino Unido eu gastei um subpanelho nisso aqui vamos olhar vamos olhar o salto 12 navios versus 134 tá começando a melhorar estamos chegando onde eu queria vou começar a comprar mais aço aqui da União Soviética que é o Reino Unido outra coisa que eu preciso fazer é ajustar isso aqui eu tenho que reparar primeiro as fábricas civis já que eu uso elas para reparar então se elas estão estragadas acho que vocês já entenderam vou colocar isso aqui para baixo vou colocar as fábricas militares para cima também não que eu vou reparar elas primeiro mas eu acho que elas são mais importantes do que do que as infraestruturas deixa eu colocar essas coisas aqui para cima perfeito e você também perfeito agora sim agora ficou bom titio Hitler está passando os Panzers aqui ó falando em Panzer galera nós deveríamos ver se não tem Panzer novo porque eu acho que tem quer ver? olha só Panzer médio leve médio médio 1 médio 1 não tem ele ainda não pesquisou médio 2 médio 2 é de que ano? ok whatever não tem galera a coisa aqui ficou pegada ó olha só meus submarinos inclusive estão saindo do combate eles olharam para isso aqui e falaram humm parece que é melhor não mexer com esses caras nós ainda destruímos os três comboios adoro submarinos galera submarinos é uma das melhores coisas que existem galera outra daquela 2 vs 24 uau uau 176 navios vs 14 tá ficando legal o negócio e aí Reino Unido quem é que manda nos mares agora hein? humm ah tá diminuindo a quantidade de navios que coisa não? que coisa de novo galera aqui nós temos dois destroyers e um destroyer mais antigo isso aqui é nível 2 que é nível 1 aparentemente tem um comboio de comércio tentando vixi a graça já capturou uau tentando fugir só que nada feito vamos ver uau perdi um ali uau 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 não sei, vamos ver aqui aqui eu derrubei 18 comboios, uau e aqui? aqui ainda não se resolveu? não, ainda não, ok tomar cuidado acho que meus navios já diminuíram bastante vamos dar uma olhada 28, 29, de fato já perdi vários navios aqui vamos dar uma olhada, galera vou começar a tomar cuidado com isso aqui 21 para 257 parece que está um rate decente ainda primeiro que eu não estou implantando mais navios eu preciso de manpower, eu preciso muito de manpower galera, eu estou começando a ter problema aqui de novo o negócio já está subindo de novo eu vou tentar subir ainda mais força policial, eu vou para a polícia secreta aqui vamos ver se isso aqui começa a baixar se vai dar o efeito que a gente quer aqui está foda, galera, está difícil acho que eu vou... uau o Mênese juntou o eixo combate submarino avançado e eu quero aumentar vou aumentar um pouquinho minha garrison vou aumentar em duas cavalarias vamos ver se isso dá uma segurada aqui esses 10 regimentos eu vou deixar eles prontos para caso eu precise da deployment rápido em algum lugar para socorrer algum lugar eu tenho esses regimentos prontos, galera mas aquilo ali está preocupante e já que eu acabei de terminar isso aqui eu vou com mais o meu... vou com o meu último nível ali minha última doutrina, né? eu estou ganhando várias batalhas, galera mas eu estou perdendo muito submarino estou pensando seriamente em... what? uau, eu perdi o outro eu perdi o outro? o Kraken Zoom, Kraken... não é que ele foi... ele foi... ele saiu para manutenção, né? ok, ok, ele saiu para manutenção, foi isso menos mal, menos mal galera, eu esqueci de habilitar a separação automática para esse cara isso aqui é extremamente importante para eu não perder os navios isso explica porque eu estava perdendo tantos os navios assim mas ok decifrei a cifra do Reino Unido legal mas eu não vou usar ainda ainda não o Reino da Romênia entrou na guerra ganhei mais um slot de pesquisa aqui maravilhoso e eu vou urgentemente, galera muito urgente pegar isso aqui para dar mais manpower para a gente tipo, muito urgente e como pesquisa eu acho que eu vou pesquisar finalmente nossos últimos torpedos aqui para deixar nossos submarinos ainda mais opês eu acho que vale muito a pena 168 dias teremos mais um nível de torpedo 20% de ataque para os nossos submarinos é muito considerável galera, eu vou tomar uma decisão aqui vou pegar esses caras aqui, menos os tanques menos os tanques e esse motorizado mas esses outros caras eu vou transformar eles todos em divisões da Indonésia isso que vai me dar mão de obra eu preciso desesperadamente mão de obra vamos fazer isso ganhei alguma coisa de mão de obra ali, é isso enquanto isso, as rebeliões sobem uou, galera nossos submarinos foram detonados aqui eu vou pegar eles todos se bem que parece que tem vários que na verdade estão reparando não, ufa ufa, ufa, ufa por um momento eu achei caramba, destruíram todos os nossos submarinos bom, destruíram vários, né 22 é considerável perdemos muitos navios no último mês eu perdi 6 submarinos antes eu perdi 8 então no total aqui nós perdemos 14 submarinos é muita coisa mas nós derrubamos 271 navios, né na grande parte comboios, né na grande parte comboios mas é muito considerável, galera nós derrubamos 500 comboios do Reino Unido quantos navios eles tem agora? como assim? como vocês conseguiram aumentar? cheater galera, vai ser possível recrutar mais um cara aqui e na verdade eu vou o que, né detecção dos seus próprios agentes na infiltração eu queria o cara que justamente faria faria uso da me ajudaria a diminuir as rebeliões mas como ele não apareceu eu vou usar esse cara aqui vou colocar ele desse lado aqui pra me ajudar a diminuir ainda mais essa rebelião aqui porque tá foda, galera tá foda galera, eu tenho 153 pontos ali eu adoraria pegar esse cara aqui que dá eficiência de ataque comboios tá vendo? adoraria mas eu preciso desesperadamente de Manpower eu vou subir pra 10% aqui no meu alistamento força motriz blindada maravilhoso eu vou continuar descendo vou descendo meu Blitzkrieg galera, eu tô quase reunindo todos os meus submarinos, tá eu realmente tô quase reunindo todos os meus submarinos eu tô começando a ficar preocupado eu tenho 58 submarinos nesse momento eu já perdi 10 no total que eu não consegui repor quando a gente começou o episódio eu já tinha 68 submarinos se isso aqui descer pra 50 eu vou reunir todos eles e um exército só e começar a patrulhar só dois mares aqui e não essa quantidade de mares aqui acho que vou ter que fazer isso galera galera, companhia de manutenção tá isso é uma das coisas que eu quero pegar eu vou pegar mais um porque me dá mais 5% ainda na captura de equipamento e o bom de equipamento é que eu vou capturar qualquer coisa que eles me atacarem aqui tá esse é o lado bom e na verdade eu vou duplicar essa divisão da Indonésia aqui vamos duplicar ela eu quero divisões Indonésia com suporte Indonésia com suporte vamos salvar ela aqui pera eu dupliquei dupliquei tá e nós vamos colocar Rinaway a companhia de manutenção aqui tá eu vou gastar 25 equipamento de suporte e só what? eu não gasto motorizado? eu jurava que eu gastaria motorizado tô sabendo legal hein galera perfeito Indonésia com suporte vamos colocar ele aqui e eu poderia colocar artilharia também porque artilharia é só artilharia eu tenho várias artilharias talvez antiaéreo também não 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 e agora eu vou pegar essas unidades aqui na verdade essas aqui essas aqui é melhor e elas eu vou colocar eu vou transformar elas em Indonésia com suporte vou gastar bastante coisa aqui mas isso tá ok é na verdade não foi tanta coisa isso não deixa eu transformar esses caras aqui também Indonésia com suporte e eu vou gastar alguns equipamentos aqui tudo mais eu tenho tenho bastante então desses equipamentos eu tenho bastante então tá ok basicamente eles estão atacando ali quer saber eu vou transformar esses caras aqui eu não consigo transformar com a de você então eu vou transformar isso aqui perfeito sério que eu vou gastar equipamento de infantaria aqui é ok whatever eu vou transformar do mesmo jeito e esses caras aqui menos vocês três eu também vou transformar porque eu acho que vale a pena mas com suporte equipamento de suporte artilharia o que você tem aqui você evoluiu ok mas não dá pra pegar nada perfeito acho que eu transformei todo mundo né galera uma das coisas que eu vou fazer aqui também é mudar esse ícone aqui colocar ele assim só pra não confundir então os únicos que faltaram mudar foram vocês eu vou mudar também Indonésia com suporte perfeito ok vou mudar porque isso vai aumentar minha chance de capturar equipamentos quando esses caras estiverem me atacando e eu sinceramente acho que vai valer a pena wow manpower galera isso aqui isso aqui é maravilhoso isso aqui é maravilhoso e eu tô achando que eu vou começar a tentar fazer supressão nas minhas rebeliões aqui também tentar diminuir isso aqui galera tá muito alto vamos ver se isso aqui vai melhorar ok agora todos estão descendo aparentemente ok 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 isso é bom isso é muito bom pra falar a verdade vamos tentar dar um jeito nessas garrisons aqui galera que negócio tá feio tô sofrendo muito dano por conta dessas garrisons isso aqui tá atrapalhando infinito infinito tá a quantidade de mão de obra que eu vou ter que gastar só por causa das garrisons nesse momento é muita coisa deixa essas coisas diminuindo aqui um pouquinho eu acho que a coisa vai melhorar bastante pra gente galera eu acho que a gente Amém. 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 Amém.